Olá pessoal, hoje é dia 6 de maio de 2024, agora meia-noite e 20, já virando para o dia 7, no caso. Eu estou aqui no meu apartamento e acabei de fazer um trabalhinho de energia, irradiando aí para os meus amigos e todo o povo gaúcho, passando por esse grande problema climático, que todos nós estamos muito preocupados, entristecidos com tanto problema acontecendo. E assim como vocês, eu procuro vibrar o melhor possível, fiz um pix com um certo valor no que eu podia para a conta que está sendo divulgada pelo governo do Rio Grande do Sul, para ajudar e aqui à distância o que eu posso fazer é irradiar uma energia. E eu então estava escutando esse mantra que está tocando de fundo, que é o Satishityananda, que é ser consciência e bem-aventurança, mantra clássico do hinduísmo em sânscrito milenar, que evoca a sabedoria dos rishis da velha Índia, que não é a Índia atual, com bomba atômica e 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, uma população muito grande e que não está dentro daquela vibração, na verdade, do que um dia foi o astral da Índia. Então, quando eu penso nisso, é a evocação espiritual da atmosfera extrafísica que não pertence a país nenhum. E então, escutando esse mantra, pensei nos mentores espirituais, nos sábios, os rishis, que tanto têm me protegido ao longo do tempo, espiritualmente inspirado, e fiz uma vibração aqui, quietinho, oferecendo silenciosamente aqui, essa atmosfera para o povo gaúcho. Eu vou ao Rio Grande do Sul fazer cursos e palestras desde a década de 80, quando eu ainda morava no Rio de Janeiro. Fiz muitas amizades no Sul, tenho muitos amigos gaúchos, gente que eu prezo muito, sempre fui muito bem tratado no Rio Grande do Sul. Então, estou falando isso de coração, porque hoje, acompanhando o noticiário também, mas sem me envolver, porque existe uma atmosfera de muitas pessoas pensando e sentindo, e basta olhar as cenas muito tristes aí da inundação, as pessoas perdendo muitas coisas, num sufoco danado, e a gente olhando, acaba sintonizando com muitas outras pessoas que também estão preocupadas, e vem uma atmosfera de tristeza muito grande. E se a gente entrar nisso, a gente não consegue vibrar algo melhor. Então, eu respiro fundo, elevo o pensamento e tento pensar o melhor possível. E aí, acompanhando um pouco agora à noite o noticiário, e logo depois eu liguei para os meus amigos do Rio Grande do Sul, são muitos, para ver como eles estão, dar aquele apoio, mesmo à distância. E aí, eu me deparei, principalmente na internet, com tanta confusão, pessoal. Muita gente, em lugar de ficar em silêncio e vibrar o melhor, eu vi muitas pessoas usando motivações políticas para falar mal do Rio Grande do Sul, vi gente dentro da área espiritualista falando um monte de tolice, sempre aparecem fanáticos falando de fim de mundo, pessoas condenando às vezes as coisas, outros achando que é karma. E essa é uma crise climática que o próprio homem da Terra criou. Temos que usar bom senso e inteligência. Existem motivos maiores na natureza, causa, gera efeito, o ser humano maltratando toda a natureza. Isso pode acontecer não só lá, como aqui em São Paulo, onde eu moro, no Rio, onde eu cresci, no mundo inteiro. E vão ocorrer outras coisas dentro desse contexto. E a humanidade vai prosseguir. Mas o sufoco que isso causa é muito grande. Então, eu vi tanta gente, em lugar de vibrar em silêncio, ficar vociferando contra o povo gaúcho, um povo que eu amo, honrado, que eu adoro, eu fiquei estarecido vendo pessoas que trabalham em áreas alternativas, falar um monte de coisa pesada, condenando o povo gaúcho, outros por motivos políticos, sei lá. E eu aqui, pensando, meu Deus, por que esse pessoal não está vibrando uma coisa legal, não está entrando em alguma campanha para ajudar, de alguma forma. E aí, fiquei preocupado com isso, aí me sentei aqui e procurei fazer o que eu sei fazer. Irradiei. E é o que eu posso fazer daqui, a distância e pedir para vocês que estudam comigo, serenidade, pensamento alto, não entrem em vibrações pesadas, não entrem em julgamento de nada, façam o que vocês sabem e estudem. vibrem, vibrem luz, sentimentos legais, respira fundo, supera a tristeza e irradia algo bom. Eu sei que é mais fácil falar do que fazer, mas nós estudamos a parte espiritual e é nessas horas que o plano espiritual conta com a gente, a humanidade onde nós estamos encarnados também. E eu quero aproveitar esse áudio e mandar um grande abraço espiritual para o povo gaúcho. e também os povos do sul, o catarinense, o paranaense, que também podem ter problemas com essa chuva e que um poder maior possa abraçar todo mundo de alguma forma em silêncio. e é isso que eu queria registrar, esse mantra Satjiananda, tocando aqui de fundo. Os mentores extra físicos hindus, que são meus amigos de outra vida, também aqui. e assim como eles fazem invisivelmente, podemos também irradiar algo melhor invisivelmente. E peço a vocês que puderem contribuir com o PIX, que o governo do Rio Grande do Sul disponibilizou para doações. Quem puder, dê uma ajudinha. Claro, quem puder, porque muita gente está no sufoco também. Mas aqueles que podem, ajudem. E os que puderem, vibra uma energia maior. Satjiananda. Ser consciência e bem-aventurança. Eu não sei de grandes mistérios, não sei de grandes iniciações. Eu só sei da energia maravilhosa que eu sinto espiritualmente. e é ela que eu vibro. Apenas como um ser humano, um espírito encarnado aqui, igual vocês, nada de especial, simplesmente consciente disto. e quero novamente mandar um grande abraço para o povo gaúcho. Povo valoroso que eu aprendi a amar. O motivo de eu estar passando esse áudio para vocês é só esse. Registrar um sentimento legal. Satjiananda. É isso, amigos. Paz e luz. seguinte. Amém. Amém. Amém.